Agora nós vamos falar da situação da UPA de Divinópolis. É crítica, né? Com repassos estaduais atrasados, alguns médicos não recebem os salários há dois meses. O Conselho Regional de Medicina recomendou a interdição da unidade de saúde. Hoje a Prefeitura falou sobre a situação e diz que tenta negociar para evitar o fechamento da UPA. Acompanhe a reportagem. A situação da UPA de Divinópolis é crítica e o Conselho Regional de Medicina sugeriu a interdição médica da unidade por causa de problemas como superlotação e falta de pagamento dos médicos. Nós somos 40 conselheiros. A maioria dos conselheiros concordar com a minha proposta. Vai ser feito um termo de interdição ética que vai ser encaminhada para a Prefeitura Municipal e para o Estado, dando a eles tempo de corrigir as irregularidades. Se eles não corrigirem dentro do tempo que nós determinarmos, o médico fiscal virá aqui para ver se foram feitas as correções que nós pedimos. Se não foram feitas, os médicos serão eticamente impedidos de trabalhar naquele local. Não há condição de trabalho para os médicos ali. A Prefeitura tenta negociar a situação. Se houver uma paralisação de médicos, nós vamos tentar resolver essa paralisação o mais rápido possível, fornecendo insumos, tentando regularizar salários, mas parar efetivamente a gente não pode. São em média 500 atendimentos por dia na UPA. Na semana passada, os médicos denunciaram a falta de insumos básicos, como analgésicos, algodão e materiais de higiene e limpeza. Esta parte, segundo a Prefeitura, foi resolvida nesta semana. Mas o problema com relação ao pagamento dos médicos continua. Dos 90 médicos, 54 estão com salários atrasados há quase dois meses, valor que chega a R$ 876 mil. Estes profissionais são contratados pela Santa Casa de Formiga, que tem gestão compartilhada com a Prefeitura de Divinópolis. O Estado deve R$ 1.625 mil à UPA e informou que por causa de dificuldades financeiras, ainda não há previsão de quando o repasse será regularizado. A Prefeitura também está com repasse atrasado no valor de R$ 800 mil. Estamos fazendo remanejamento de todas as carteiras dentro da Prefeitura Municipal, para tentar ver se a gente consegue, junto à Secretaria de Fazenda, arrumar dinheiro para poder pagar tudo o que a gente deve com relação à unidade de pronto atendimento. Mas é imprescindível que o Estado comece a acertar todos os seus débitos para com o município. É imprescindível que o Estado crie vergonha na cara, corte as mordomias, equilibre as contas e coloque aquilo e pagar aquilo que está devendo, gente. Em nota, a secretarista do Áudio Saúde confirmou que os repasses para a UPA de Divinópolis estão em atraso desde novembro do ano passado e que aguarda disponibilidade financeira, ou seja, está guardando dinheiro para pagar. É cheio de palavra aqui ainda para poder travar minha língua e a desculpa é a mesma, ou seja, devo e não nego. É isso que o Estado está fazendo. Então, corte as mordomias, cortem as tetas. Nós vamos nem falar de novo aqui de teta, hein? Pelo amor de Deus, até quando criem vergonha na cara e a UPA de Divinópolis é administrada pela Santa Casa de Formiga? Eu não entendo o que é que é administrada, a UPA está em Divinópolis e administrada em Formiga. E outra coisa, hein? Nós estamos de olho. Se a UPA, que é um atendimento, vamos dizer, reduzido, é menor, né? A estrutura física, menos pessoas trabalhando. Agora, imagine se o hospital regional já estivesse funcionando. Hã? Fazer é fácil, agora manter é difícil. Aliás, está o elefante branco lá, né? O hospital regional. Mas é claro, já o elefante branco manqueta, né? O elefante branco branqueta, porque está no meio do caminho, não acabou a obra. Ai, ai.